Olá pessoal, esse é o Papo de Redação na sua Rádio Folha FM 100.3 e na Rádio Folha FM 94.7 de Bonfim. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar a atração que o centro aqui são as notícias e os nossos repórteres que vêm trazer aí de uma forma informal para você o que aconteceu hoje aqui no estado de Roraima, o que a gente repercutiu no nosso grupo Folha de Comunicação. Esse é o Papo de Redação para você que pode interagir conosco enviando o seu comentário para o 999715300 999715300 e também pelas nossas redes sociais, sobretudo o YouTube, onde você pode conferir a íntegra do Papo de Redação em formato audiovisual, a seção de comentários aí do canal da Folha no YouTube, muito fácil você interagir conosco. Hoje a gente começou aí falando de operação da Polícia Federal, tem também uma outra operação da Polícia Civil que na verdade teve um foragido dessa operação e que acabou sendo preso, já já a gente fala sobre isso e a situação aí de uma carreta que bateu nos fios e deixou uma porrada de gente sem energia hoje ali próximo ao Teatro Municipal. E para isso eu trouxe a Marília Mesquita, está aqui comigo aqui no Papo de Redação sempre com muitas notícias, né Marília? Seja muito bem-vindo, o que você está achando desse calor principal? Olha, nada a ver, né? Nada a ver, mas você vai já entender com o que eu estou falando do calor. Oi Lucas, oi para você aí que está nos assistindo e nos ouvindo aqui, o nosso Papo de Redação. Esse calor, ele está para me matar. Brincadeiras à parte, mas assim, está muito quente, bebendo muita água, tendo que ter muitos cuidados aí com esse calor. Pois é, e foi desse jeito que começou a nossa cobertura hoje, né? Com notícias quentes aí, né? Atuais. E a Polícia Federal hoje bateu lá na porta da Universidade Estadual de Roraima. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que a gente conseguiu apurar a respeito dessa operação. Isso, hoje o dia, né? Já começou, além do calor, com essa operação aí da PF, que é a Operação Árpia, que ela é para investigar uma suposta corrupção na Universidade Estadual aqui do Estado, envolvendo a instituição e a contratação de uma empresa de engenharia vencedora de uma licitação no valor aí de 16 milhões. Então, hoje pela manhã a PF estava lá na UE, e essa, a corporação, ela cumpriu dois mandados de busca e apreensão, que foram expedidos aí pela vara de entorpecentes e organizações criminosas, que foi desencadeada aí pela PF. Pois é, inclusive, isso é uma continuação, a operação de hoje foi uma continuação daquela outra ação realizada pela Polícia Federal, que conseguiu encontrar aí dinheiros empacotados em sacos de lixo, né, Mariana? Isso, 3 milhões. Então, essa aqui é a quinta fase dessa operação, que aí é um desdobramento dessa operação, onde foram encontrados 3 milhões em sacos de lixo. E nessa operação de hoje, teve também a apreensão de alguma coisa, né, teve mandado de busca e apreensão, né, mas o que a Polícia Federal conseguiu recolher e que a gente conseguiu apurar? Pelo que a gente, uma equipe nossa, ela esteve lá na UE hoje pela manhã, ficaram lá acompanhando toda a movimentação, e pelo que foi visto pela nossa equipe, a polícia apreendeu aí computadores, alguns documentos que serão aí avaliados pela PF. Pois é, são, geralmente a Polícia Federal, ela faz essas operações porque é uma forma de meio que surpreender as pessoas, os investigados, e aí conseguir colher elementos de prova que vão sustentar uma investigação. Então, isso, desde que haja uma autorização judicial, a polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar, ela costuma fazer esse tipo de operações. A Universidade Estadual de Roraima se pronunciou sobre isso, né? Isso, ela emitiu uma nota, e tem uma notinha aqui que fala o seguinte, A assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Roraima informa que a Polícia Federal cumpriu dois mandados de mandado judicial de busca e apreensão de documentos e arquivos eletrônicos em setores administrativos da instituição, conforme divulgado pela imprensa. Esclarece que no dia 22 de agosto, a instituição espontaneamente encaminhou o ofício à superintendência da PF, no sentido de esclarecer ou sanar dúvidas, disponibilizando-se a comparecer e a fornecer documentos necessários no sentido de elucidar quaisquer questionamentos. A UR reforça o interesse em colaborar no que for necessário para que todos os fatos sejam esclarecidos no intuito de resguardar o interesse público. E falando um pouquinho sobre o que você havia citado, né, dessas operações, a Operação Árpia, ela tem esse nome, que ela faz alusão aí a uma das maiores aves, uma espécie de águias existentes no mundo. A Árpia, quando caça, fica parada por horas, esperando o momento certo para atacar a sua presa. É o que a gente sempre fala, né, a inteligência dessas pessoas, das pessoas que trabalham na Polícia Federal, né, sempre tem um ar intelectual quando a gente vai, quando vão nomear uma operação. Realmente é muito interessante, faz um pouco a gente refletir, né, Marília? Isso, faz muito sentido, assim, com a operação e a gente fica até admirado com essa inteligência, né, de esperar para atacar. Então, assim, é muito interessante. Pois é, agora vamos falar aí de uma carreta que bateu nos fios e acabou deixando uma porrada de gente sem energia ali no São Vicente, né? Como é que foi isso? Isso, essa carreta, ela atingiu os fios de internet que acabaram puxando e derrubando dois postes ali na Avenida Castelo Branco no início da tarde de hoje. E aí os moradores ali do São Vicente estão sem energia até agora. O semáforo ali em algumas avenidas também, né, ficou comprometido. Como não tem energia, então os semáforos não estão funcionando. Funcionando e essas vias estão interditadas. Ali a Terêncio Lima, com a Mário Homem de Melo, enfim, então... A Lega de Paiva, né? Isso, esses trechos aí que a gente passou ali agora e aí está interditado. Então, quem for passar por ali, fique atento. Com certeza, com certeza. Vamos falar agora do foragido. A gente noticiou aqui essa semana a operação Câmbio de Ruta, né, que quer dizer mudança de rota em espanhol, uma operação da Polícia Civil que ainda não tinha conseguido localizar pessoas, alvos dessa investigação que tem como alvo principal aí a situação de desarticular organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas. Eu queria que você falasse sobre esse foragido que foi preso. Isso, é um foragido de 34 anos que ele foi preso ontem lá no bairro Cruviana. Desculpa, lá no conjunto Cruviana, no bairro Equatorial. E essa operação, ela foi deflagrada aí pela Polícia Civil e ele já era investigado pela corporação e a prisão do suspeito a um desdobramento das ações policiais na operação Câmbio de Ruta, como a gente vem falando aqui, que foi deflagrada aí na última segunda-feira aqui em Boa Vista e lá em Rorainópolis. Essa investigação, ela já tramita desde junho desse ano, quando teve a sua primeira fase deflagrada, resultando na apreensão de uma aeronave com 320 quilos de drogas, além de um veículo. Então, a partir dessa apreensão, a Polícia Civil identificou os envolvidos e representou por mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado responsável pela essa investigação, há várias diligências em andamento ainda, e o investigado, ele teve a sua prisão formalizada na DRE, que é a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e será apresentado hoje na audiência de custódia. Muito bem, Marília, com muitas informações de cobertura policial, agradecer aí a sua participação mais uma vez aqui no nosso papo de redação. Muitas operações, muitas prisões. E muito trabalho pra gente noticiar também. Muito calor, então assim, o trabalho que não para. Com certeza. Obrigadão, Marília, até a próxima. Tchau, Lucas, até a próxima. Olha, gente, o pessoal que tá aí querendo uma vaga no ensino superior, fique atento, porque as inscrições para o vestibular 2024 da Universidade Estadual de Roraima, AUE, terminam hoje. São 510 vagas distribuídas entre 17 cursos que são ofertados em Boa Vista e Rorainópolis. A taxa de inscrição custa R$ 100,00 e as aulas estão previstas para iniciar no primeiro semestre do ano que vem. Segundo o edital do vestibular, para garantir a participação nesse processo seletivo, o candidato deve pagar a taxa de inscrição até 14 de setembro. E as vagas estão divididas em ampla concorrência para alunos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas de qualquer lugar do país e para pessoas com deficiência. A prova será aplicada no dia 29 de outubro, das 9 da manhã às 2 da tarde, com 72 questões objetivas e redação. E no ato da inscrição, o candidato deverá escolher o idioma para as questões de segunda língua. O resultado final do vestibular 2024, tal é, será divulgado em 20 de dezembro no site da instituição e você pega aí o seu bloco de notas no seu celular ou mesmo um papelzinho, uma caneta, anota aí, o site é uerr.edu.br. Eu vou soletrar cada letra para você anotar bem, uerr.edu.br. Então, fica dado o recado, eu acho que deu até vontade aí de fazer o vestibular para ver se a gente consegue testar os conhecimentos. Na época que eu fiz o vestibular foi em 2010, então faz 13 anos. Realmente é uma oportunidade muito legal, muito boa. A gente está sempre aí tentando uma vaga no ensino superior. Muito bem, minha gente, com essas notícias, essas informações, eu encerro aqui o papo de redação na Rádio Folha FM 100.3, na Rádio Folha FM 94.7 de Bonfim. E você que está acompanhando aí a nossa transmissão aí no YouTube, no canal da Folha no YouTube, arroba TV Folha BV. Muito obrigado aí também pela sua companhia. A gente está na Amazon, a gente está no Spotify, em várias plataformas digitais hoje. E muito obrigado mesmo pela companhia de todos. Quero agradecer aqui o apoio técnico de Rio Verreira, John Hudson, Adwan Figueiredo, a edição de Fabiano Lopes. E aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, que se você quiser falar comigo, é só enviar um direct aí para o arroba lucasluquezzi, L-U-C-K-E-Z-I-E, no meu Instagram, onde você pode sugerir a sua matéria, a sua entrevista, se você tiver algum assunto interessante, você pode falar comigo diretamente. E tem as redes sociais da Folha, arroba Folha BV, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.